O Senhor, 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 o Teu nome é todo e todo o mundo O mar me domina, o Deus me protege Teu nome é todo e todo o mundo E o canto, canto, canto toda a criação Santo exaltado é Teu nome é todo e todo o mundo E o canto, canto toda a criação Santo exaltado é Teu nome é todo e todo o mundo 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 Amém. 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 Amém.